Festival sertanejo Dois copos, um beijo, mão na nuca Eu já caí na cama Minha mão vazou, deixou perfume Na fronha branca Eu tô ligando Meia dois, meia dois, não chama Oh, saudade Da morena de Goiânia Dois copos, um beijo, mão na nuca Eu já caí na cama Minha mão vazou, deixou perfume Na fronha branca Eu tô ligando Meia dois, meia dois, não chama Oh, saudade Da morena de Goiânia Oh, saudade Da morena de Goiânia